Vistas no decreto municipal da prefeitura de Conde que proíbe a entrada de pessoas que não moram ou trabalham na cidade. A medida havia sido derrubada no fim de semana. O decreto é válido até amanhã e tem como objetivo impedir a proliferação do novo coronavírus. Agora a gente fala sobre uma campanha contra a fake news que ressalta a importância do profissional de comunicação durante a pandemia do coronavírus. O mundo precisou se adaptar diante do impacto causado pela covid-19. E nesse momento do momento, as emissoras da Paraíba continuam te informando por meio dos programas jornalísticos no rádio e na TV. Porque entendemos que este é o dever da imprensa paraibana. Buscar informações seguras e responsáveis para transmitir com clareza a verdade dos fatos para toda a população. Diga não às fake news. Diga não. Diga não. Estamos aqui para te informar. Para te informar. Estamos aqui para te informar. Para te informar. Para te informar. Buscamos a verdade dos fatos. Verdade dos fatos. Dos fatos. Para você. Diga não às fake news. Estamos nas ruas. Por vocês. Estamos nas ruas. Por você. Por você. Quando tudo isso passar, nós continuaremos aqui. Porque essa é a função do profissional de rádio. Uma campanha da ACERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão da Paraíba. E nada melhor do que a voz de Aldo Schuller para trazer esse recado, né? A UFPB decidiu suspender os calendários acadêmicos do período letivo 2020.1 para cursos presenciais de graduação. A decisão foi tomada em reunião extraordinária hoje pela manhã. O modelo de aula não presencial será debatido no dia 3 de maio. O Tamal Notícias fica por aqui. Tudo que apresentamos, você pode...